Joia pessoal, sou o Cairo Souza Primeiramente pessoal, seja bem vindo ao meu canal Aqui o canal que tem de tudo Vamos lá então, hoje eu vou contar uma história Do velho do saco E gostaria que Vocês ouvissem ela aí Quem que não sabe aí da história Vai passar a saber depois de hoje Que eu vou estar contando Pra você pegar o colega dos 6 aí nessa pegadinha No final Eu não vou estar contando o final, mas Vocês já sabem o que é Não vou falar aqui, senão o Youtube vai dar uma restringida no vídeo Mas corre lá Confere a história agora Joia pessoal, sou o Cairo Souza Primeiramente Seja bem vindo pessoal Quem que não é inscrito aí no meu canal Se inscreve tá Quem que está vendo esse vídeo pela primeira vez aí Não liga pessoal Que eu sou um cara que eu faço tudo quanto é tipo de vídeo E jogo aqui no canal, beleza Vou estar contando hoje uma Uma história aqui Do velho do saco, tá E sempre eu gosto de Quando eu venho pra cá pra um colega meu aqui Eu vejo essa estrada aqui E bate aquela vontade de contar uma história Eu vou contar uma história aqui hoje pessoal Pra vocês pegarem os seus colegas, tá Essa história aqui Meu avô contava pra mim, meu pai A história do velho do saco Beleza Aí vai ficar meio compridinha Mas tá de boa, tá Aí Vamos lá então Antigamente Muito antigamente Aqueles povo antigo Na época de carroça, sabe Aí beleza Aí tinha um velho, rapaz Só andava com um saco nas costas Um saco grande, sabe Grande assim Uns dois metros assim Um saco grande Aí onde que ele ia levar A ver esse saco esse velho Aonde que ele ia levar A ver esse saco Beleza Aí um dia eu tava na fazenda Sabe Tranquilo Aí Chegou lá e ouviu falar do carro Aí saiu os carros Sabe O povo inventaram o carro Aí o velho moço Que carro O povo inventou o carro Só tem só carroça Só cavalo Aí o povo inventou o carro Aí aquele velho ficou cismado Rapaz, sabe Aí ia pra cá Ia pra lá Rapaz, esse carro Que que é esse trem de carro Ah, já sei o que que eu vou fazer Aí o cara pegou Tipo assim De uma fazenda pra outra Aí ele falou assim Ah, não Eu vou lá agora Eu vou pegar uma carona Que aí eu ando de carro O carro tava dois dias Querendo andar de carro O velho, sabe Aí o velho pegava o saco E ia pra lá Pegava o saco E voltava pra cá Colocava esse saco Nas costas E saía Falei Não Eu vou ficar lá no cruzamento Falei No cruzamento Eu consigo Pegar Uma carona Pessoal, você não liga muito não Porque eu tô no carro Tá fazendo barulho Vai tá de boa aqui Aí beleza O velho Foi lá pra esse cruzamento Ficou o dia inteiro E nada de carro passar Aí Eu vou voltar outro dia de novo Aí pegou o saco dele Colocou nas costas Vazou E nada desse carro passar Aí fui assim Ah, não é possível Um trem desse Aí lá na frente Assim Ele foi outro dia de novo Aí chegou lá Bateu o dedão Aí tava vindo Aquelas Aquelas C10 Aquelas antigas Aquelas primeiras Eram até a gás ainda Antigona Primeiro carrão Que saiu Esquisitão Eu acho que era C10 Aí o cara Ganhou Que trem De carroceria Nossa Isso aqui não vai andar não Aí bateu o dedão O cara parou Ô, seu Zé E o cara Opa Rapaz, me dá uma carona ali Até na outra fazenda Aí o O cara do carro Pegou e falou assim Não, seu Zé Pode entrar aí E não Vou pegar meu saco ali Aí o cara pegou o saco Colocou Aí foi lá E o dono do carro Pegou e falou assim Pega esse saco aí E joga lá em cima Da carroceria Aí o veinho Pegou e falou assim Não, esse saco aqui Tem que ir mais eu Na onde que eu vou Esse saco tá junto Esse saco não pode ficar Longe de mim não Aí o O dono do carro Pegou e falou assim Não, você andar de carro Aqui você tem que colocar Lá na carroceria E subir aqui dentro Aí você vai Se não for Você não vou dar carona Pro senhor não Aí o veinho Muito triste Pegou aquele saco Sabe E jogou lá dentro Febrou E beleza então Aí ele pegou e E vazou Lá na frente Ele conversando com o motorista Esse trem aí anda Como é que ele anda Nesse trem Aí o cara Pegou e falou Não, isso aqui Anda no gás ainda Aí foi andando daqui Andando de lá E o veinho pegou E falou assim Ó Quando eu for parar Na outra fazenda lá Vocês não deixam Esquecer meu saco Tá O saco é muito importante Pra mim Aí eu quero o saco Você não deixa eu descer Sem o saco Aí beleza Aí conversa vem Conversa vai Aí o veinho Ficou impressionado Sabe Impressionado mesmo Rapaz Aqueles carros andando Ele lá Quietinho assim E o bicho só acelerando E ele com os olhos bugelados Assim Que nunca tinha visto Aqueles trem né Aí beleza Conversa vem Conversa vai E aponta a porteira Lá na frente lá assim Aí o veinho Ó Não deixa eu esquecer Meu saco Ele beleza então Aí Chegou lá na frente Na porteira Aí Aí rapaz Gostou da carona O dono do carro Falou pro velho né O velho falou assim Gostei meu filho Gostei muito da carona Aí o velho dele Saiu do carro Pegou e foi embora Gostei meu filho Gostei meu filho Gostei meu filho Gostei meu filho Gostei Não é só o canal, é? Por que você tem que esperar? Você vai ganhar? Papi! Vai, eu vou pegar aqui! Agora eu vou pegar aqui! É melhor? Vamos lá, vamos lá! Aqui está o outro! Aqui está o outro! Aqui está o outro! Tchau, tchau!